Oi, seus lindos! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão mal? Como é que vocês estão? Coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo geral, hein? Começou mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal. Hoje nós temos novamente... Meus recebidos da Shai! Gente, vou falar pra vocês, não é por nada não, mas esse é o melhor recebido de todos. Só tem roupa maravilhosa nesses recebidos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Surtei. É sério. Olha o spoiler. Olha. Olha mais spoiler. Nossa. Tá sensacional, gente. Juro, 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 juro. E achei ainda com desconto. Deixa eu ler aqui pra vocês, porque eu tenho perda de memória e não consigo decorar a data. Do dia 13 do 9 até o dia 18 do 9 vai ter promoção de primavera de até 70% off. E do dia 19 do 9 até o dia 26 do 9 vai ter também promoção de primavera até 80% off. Apenas. Apenas, meu amor. E é isso. Aí você pode ir no site e comprar essas peças por 70, até 70 e 80% off. Meu Deus, corre pro site, mulher. Ó, já começou. E tem meu cupom de desconto, que é esse aí que tá na tela. Então usem e abusem do meu cupom, que dá 15% de desconto. Então, usem, galera. Enfim, gente. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês do jeito que a gente sempre faz. Eu vou falando o que eu achei. E vai passando aqui eu biscoitando pra vocês. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Deixa um super like aí, que vai me ajudar demais. Se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve, que a gente quer... Eu quero bater 500 mil seguimores. E me sigam lá nas minhas redes sociais, que lá tem muito conteúdo pra vocês. Lá vocês assistem tudo isso aqui, ó. Bem antes, meu amor. Bem antes. Então já se... Já se... Já me segue lá no Instagram e no TikTok, que é arroba Gabi Veloso Oficial. Que lá tem várias coisinhas legais pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Bora pro vídeo, né? Ó, vou começar com o que eu já tô usando, tá? Que é mais fácil. Vou mostrar aqui do lado. Vou mostrar no modelo primeiro como é que fica, que é essa calça. Que eu estou usando porque essa é a minha calça favorita do momento, gente. Ela é perfeita. Agora, ó, vou mostrar pra vocês no meu corpo como que ficou essa calça. Cara, não tenho... Não tem palavras. Por meio que ela é perfeita. Vocês têm que concordar isso comigo. Tem várias cores lá no site, então eu poderia... A próxima vez eu vou escolher... Vou pegar todas as cores. Eu quero uma de cada. Porque eu fico apaixonada. Fica perfeita no corpo. Seu corpo fica bonito. Não sei. Tem um trem assim. Ela é bem grandona, então eu tenho que avisar isso. Ela é bem grandona. Geralmente eu peço M pra calça. Mas essa aqui eu tive que pedir S. Ficou a conta certinha. Deu certinho aqui na cintura. Mas se pedir M, quem quiser, tipo, essa calça. Só que bem largona, que fica... Não fica na cintura. Aí, tudo bem. Porque essa calça é pra ficar meio, tipo, largona. Mas como eu não gosto de usar roupa de cintura baixa, ainda não consigo. Aí eu comprei a S pra ficar bem acinturadinho. Mas deu super certo. Eu amei demais. E juro. Vou comprar todas. Além dos bolsos, gente. Olha. Os bolsos são muito espaçosos. Tem muito bolso nessa calça. Dá pra sair pro rolê só com a calça. A calça é minha bolsa. Simplesmente amei. Juro. Essa aqui é a minha peça favorita. Tem duas peças aqui que são minhas favoritas. Então essa é uma delas. Bora pra próxima. Vamos pra minha terceira favorita. Terceira favorita? É, minha terceira favorita. Que é este casaco aqui. Que, meu senhor... Eu tava precisando de um casaco branco. Porque quase que não tem casaco branco pra poder combinar nos looks e tal. Aí eu tinha visto esse já. E eu já tinha ficado apaixonada. Tinha esse e tinha um outro que é bem branquinho. Esse aqui é mais bege. Mas eu amei. Sério. Olha isso. Vou ser de perto pra vocês. Que delícia. E como que fica no corpo. Olha. Esse aqui é um cobertor. Esse aqui é tipo... Parece uma toalha. Não sabe uma toalhinha? Parece uma toalha. Eu até dormi aqui. Que delícia. Sinceramente. E o mais legal que eu descobri esses dias... Tem bolso. Descobri ontem. E tem bolso. Então assim, mais um ponto pra ela. Porque eu amo casaco que tem bolso. Quando tem bolso, já fico meio... Que saco. Mas tem bolso. Muito linda. E ela vem até aqui assim. Então me esquenta bastante. Infelizmente não tô conseguindo usar. Na hora que chega. Tava um frio do carro. Aí vem... As roupas chegam. Aí faz um calor do carro. Aí agora eu não consigo usar. Nem essa calça de jeito eu não consigo usar. De tanto quente. Tão quente que tava. Mas enfim, né? Ainda vou usar ela. Ela é muito linda. Agora próximo. Próximo, próximo, próximo. Vou mostrar esse aqui pra gente já mostrar os casaquinhos. Que essa aqui é a minha segunda favorita. É a minha segunda favorita. É isso. É porque tem duas favoritas. A calça e essa é a minha outra favorita. Que mano. Não dá. Ai. Essa puffer. Maravilhosa. Gente, tava doida com uma puffer. Minha cabeça toda bagunzada. E agora eu tenho uma. E ela é muito linda. Olha como que ela fica no corpo, gente. Ela fica grossinha. É como um trem grosseiro assim, sabe? Ela é muito gostosa. Esquenta pra caramba também. Pra caramba. Fica até aqui. Ela tem esse... O zíper. E também fecha por aqui. Então fecha dos dois jeitos. Sinceramente. Não. E ela é muito gostosa. Tipo. Ela parece literalmente uma almofada. Parece uma almofadinha. Muito linda. Compensa demais, gente. Quem tá querendo uma, juro. Compensa demais. Isso aqui. Eu não sei quanto que é o preço. Agora você tem que olhar aí. Quanto que é o preço na Shein. Não é baratinho não. Mas. Tipo assim. Aqui no Brasil. Isso aqui deve ser tipo uns 500 reais. Com certeza. E de qualidade, tá gente? Isso aqui não é pouca qualidade não. É sério. Isso aqui a qualidade é boa. Fiquei de cara. Muito boa mesmo. Isso aqui eu pedi tamanho M também. 38. Ficou um tamanho bom. Gostei. Enfim. Minha favorita também. Perfeita. Comprem, gente. Juro. Vale super a pena. Economiza o dinheiro e compra uma dessas. Juro que vai valer a pena. Enfim. Vamos para a penúltima. Penúltimo recebidinho. Que eu gostei. Porém. Eu achei que ficou um pouco apertadinho. Essa calça de couro aqui. Não apertadinho. Tipo. Ontem eu fui provar ela de novo. E eu achei que ela tinha entrado melhor. Só que. Ela é bem agarradinha. Então dá aquela impressão de que ela tá tipo. Sabe? Te sugando. Mas eu consigo mexer direitinho com ela. Mas. E a outra coisa. Que eu. Eu já tinha pegado uma calça de couro. Só que. Ela tinha ficado pega frango em mim. E aí eu peguei essa aqui. Achando. Né? Porque nas fotos lá. Ela era super ganadona. Achei que ela não ia ficar pega frango. Mas sim. Ficou pega frango. Eu acho que o problema é a minha altura mesmo. Eu tenho 1,67. Mas todas as calças assim. De couro. Ficam pega frango. Não tem nenhuma que não fica. Enfim. Ela é meio flare. É tipo. Ela agarra bem aqui. Né? No. Na. Na coxa. E no pé. Ela afrouxa. Ela afrouxa. Ela abre. Eu gostei. Mas é aquela coisa. Né gente? Me digam aí nos comentários. Que vocês acharam. Aí uma coisa ruim também. Atrás não tem bolsa. Fiquei triste. Mas tudo bem. Ainda vou achar uma calça de couro. Que vai. Tipo assim. Ser a calça de couro. Talvez se eu colocar isso aqui com meia calça. Pininho assim. Talvez entre melhor. E fique mais confortável. Sei lá. Vamos ver. E a última gente. Polêmica. Tô brincando. Não tem nada de polêmico. Mas assim. É uma que eu ainda não sei se eu amei. Ou se eu não gostei tanto. Não odiei. Mas não gostei tanto no meu corpo. Não sei. Ela é maravilhosa. Que é esse vestido aqui. Eu vi esse vestido. Que é a Ana Moscone. Que é do canal do Rezende. Ela comprou. Ela comprou. Esse vestido lá na Shein. E aí na hora que eu vi. Ela nem provou. E eu só vi. Fiquei tipo. Que vestido lindo. Imagina isso num clipe. Que pra mim né. Que sou cantora. Já imagina minhas roupas com clipe. Nem lancei música. Eu já quero clipe. Aí eu quis comprar. Só que eu não sei se eu precisava ter comprado o G. Pra ficar um pouquinho mais larguinho. Acho que se eu emagreceu um pouquinho. Agora que eu tô fazendo dieta. Vai dar aquela chapada. Aí eu acho que vai ficar bonitinho. Mas tipo. Ficou assim no corpo. Não sei o que vocês acham. Mas ela é muito linda. Muito estilosa. Achei tipo. Muito estiloso isso. Sério mesmo. Muito estiloso mesmo. Mas enfim. Gostei. Não gostei. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Vocês usariam? Ou vocês não usaram esse vestido? Vocês acham que é uma boa eu usar isso aqui num clipe? Que vai ser nisso né gente. Porque onde mais que eu vou usar isso aqui? Se elas foram num evento muito top. Porque eu acho que isso aqui. Muito tipo. Sabe? Olhei. Não consigo mais usar em nenhum lugar. Porque é marcante. Não sei. Mas eu achei lindo. Mas é isso gente. Essas foram as comprinhas. As comprinhas. Os recebidos. Meu cabelo tá todo bagunçado. Hoje eu decidi fazer esse penteado. Pela primeira vez. Só que meu cabelo é rebelde. Não fica tão bonitinho. Já ficou. De longe ele ficou bonito. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal. E de me seguir lá nas redes sociais. Que é arroba gabivelosoficial. Aproveita. Vai lá no site. A gente tá cheio. E compra tudo isso aqui. Compra as brusinhas. Tá cheio de brusinhas maravilhosas. Inclusive fiz uma comprinha. Vou mostrar pra vocês na hora que chegar. Que tá tudo. 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 E use meu cupom de desconto. Que é esse aí ó. Tá na tela. Então não deixa de usar esse cupom. E é isso. Me falem aí nos comentários. Qual que foi a peça que você mais gostou. Que eu quero saber. Vou tá comentando. Respondendo todo mundo aí. Beleza? Um beijo gente. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.